E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos, mais ou menos porque... Galera, o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu moro nessa casa aqui já tem aí uns 7 meses e nesse tempo que eu moro aqui nessa casa acontece muita coisa estranha Nesse tempo que eu tô morando aqui eu já vi muitas coisas assim sobrenaturais acontecerem coisas que realmente são muito bizarras assim, sabe? Tipo barulho de gente andando, porta batendo, já vi vulto que eu até representei em vídeos anteriores Muita coisa rolando, a gente já passou um aparelho que mede se existe assombração e o aparelho deu positivo Tipo, já aconteceu muita coisa aqui, principalmente quando já é de madrugada, horário que eu já não tô mais gravando meus vídeos E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que que andou acontecendo comigo aqui dentro de casa nos últimos dias Sério, mano, realmente acontece muita coisa estranha aqui É normal aqui dentro dessa casa a gente ouvir barulhos Tipo, muitas vezes eu tô na minha cama dormindo e eu escuto barulho de gente andando Sim, barulho de gente andando É muito sinistro, parece até que tipo que a pessoa tá andando aqui assim, sabe? Enquanto você tá ali na cama você só escuta os passos E é um negócio assim bem sinistro que dá bastante medo Ainda mais porque eu moro sozinho Aqui dentro de casa só mora eu e o Jack Quem vem aqui às vezes me ajuda a gravar e tal, pega e vai embora mais cedo Não fica até 3 horas da manhã, sabe? Que é um horário assim macabro Eu quero simular pra vocês algumas coisas que andaram acontecendo aqui comigo Porque sério, é muito assustador morar sozinho E ainda mais quando acontecem assim coisas sobrenaturais dentro de casa Bom, vou mostrar pra vocês antes Eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você aí que não tem essa blusa ou a camiseta do canal Vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido Beleza? E também não esquece de se inscrever aí no canal Porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos A gente vai trocar a nossa moto por uma nova moto A gente vai trocar a MT-09 por outra E eu quero vocês aqui junto comigo pra presenciar isso, hein? Bom, vamos voltar ao assunto aí do que andou acontecendo comigo aqui dentro de casa E uma das coisas que aconteceram aqui em casa Que foi bem estranho Foi naquela escada ali do corredor Naquela escada outro dia Eu tava saindo aqui do quarto E eu tava indo tomar uma água Quando, de repente, eu peguei e ouvi um barulho muito, muito estranho E eu tô indo tomar um barulho muito, muito estranho Isso é uma coisa que anda acontecendo bastante aqui em casa Que é tipo, eu saí do quarto, sabe? E ouvi barulhos pela casa Muitas vezes eu escuto esses barulhos já deitado na cama Mas, galera, sério Eu nunca tinha ouvido esses barulhos de passos tão fortes perto de mim Tipo, na hora que eu saí da porta ali Eu ouvi esse barulho muito forte Tava muito forte esse barulho Tava até incomodando, sabe? Tipo, não é aquele negócio que você fica com medo Mas é aquele negócio que se você escuta de madrugada sozinho Você fala Mano, que merda é essa? Que que é isso, velho? E tipo, não parou por aí não Outro dia eu tava aqui no quarto E eu tava ouvindo esses barulhos estranhos acontecerem o tempo todo Quando, de repente, eu peguei e desci lá pra baixo Porque eu sempre desci lá embaixo pra pegar alguma coisa pra me tomar na geladeira E nesse outro dia, na hora que eu desci lá pra baixo Eu notei alguma coisa muito estranha acontecendo Eu não me lembro de ter ligado as motos E as motos estavam com as chaves ligadas Isso aí que aconteceu com as motos Tipo, foi muito assustador Muito assustador mesmo Tipo, foi muitoNow As motos Tipo, foi muitoCHWIT E tipo, não parou por aí não Outra coisa que é muito comum de acontecer aqui em casa É da gente ouvir barulho de cadeira se movimentando Esse barulho muitas vezes eu ouvia quando eu tava do lado de fora da casa Eu ouvia um barulho aqui do lado de dentro E eu ia ver, parecia que as cadeiras não estavam no mesmo lugar Principalmente na cozinha, ali por perto daquela porta que vocês viram que fechou sozinha Aqui em casa é muito normal acontecer isso de porta, fechar sozinha Eu não sei se pode ser o vento ou então pode ser alguma coisa assim assombrada Mas eu sei que acontece muito Tipo, eu já não me assusto tanto mais com porta batendo Eu vou, dou aquela conferida e tal Mas pra mim não é o fim do mundo, sabe? Agora o lance das cadeiras tá cada dia me assombrando mais Porque outro dia eu tava lá pra baixo Quando de repente eu peguei e olhei pro lado A cadeira que tava do meu lado tava se mexendo Ela tava se movimentando levemente, indo devagarzinho assim Você tinha que ver Cara, que negócio estranho Eu vou, dou aquela coisa 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 E tipo, a cadeira movimentar é um negócio até que de boa Sabe por quê? Porque mano, vocês lembram que aquele quartinho ali que tem ali atrás, o da sacada Ele apitou muito quando o Renato trouxe aquele aparelho que mede a assombração dele Aquele quarto apitou demais, demais, demais E naquele quarto eu coloquei recentemente a bicicletinha Lembra daquela minibike que a gente colocou ali naquele quarto Em cima de duas fitas assim pra ver se ela se movimentava? Então, o que aconteceu foi o seguinte Outro dia eu tava aqui no computador Quando de repente aconteceu uma coisa aqui em casa muito sinistra Relacionado a essa minibike Vocês vão entender o que aconteceu Eu vou mostrar aqui agora O que aconteceu? O que aconteceu? A bike simplesmente caiu A bike tava ali no quartinho Eu tinha colocado ela ali Eu ia colocar as fitas em volta das rodinhas dela Pra ver se ela se movimentava E antes da gente fazer isso Porque eu acabei colocando e deixando pra fazer isso em outro dia A bike simplesmente caiu ali no quarto Sozinha Sozinha O quarto tava fechado O quarto tava fechado A porta da sacada tava trancada Mano, sério, muito estranho Esse quarto já aconteceu coisa nele Aquele outro quarto ali Ele já trancou Eu e o Renato ali dentro dele pra sacada Não sei se vocês lembram que aquela porta trancou a gente E outro dia Aquela porta da sacada dali Me trancou também Enquanto eu tava sozinho aqui em casa Então aquele quarto ali É muito suspeito de atividade paranormal Coisas sobrenaturais É um quarto que tipo Que não dá pra confiar muito Que o negócio ali é bizarro E bom Espero que vocês tenham entendido O que que anda acontecendo comigo aqui dentro de casa Não levem como exemplo pra casa de vocês Tá? Tudo que eu faço aqui Qualquer coisa Se vocês veem qualquer atividade anormal Dentro da sua casa Alguma coisa sobrenatural Avisa sua família Avisa seus pais Não saia fazendo vídeo Pra mostrar pros seus amigos não Porque isso mano É coisa séria É um negócio que tem que tomar muito cuidado Beleza? Bom galera Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Vamos deixar o like aqui nesse vídeo Vamos colocar uma metinha aqui De 50 mil likes 50 mil likes Eu sei que vocês conseguem Vocês são demais Beleza? E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E que Deus me ajude nessa casa Porque o negócio aqui Tá triste Bom Vamos que vamos Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui